Conheça agora a história real de Joana d'Arc. Joana d'Arc, conhecida como Donzella de Orleans, francesa Jane d'Arc ou Lopucelli de Orleans, nascida em 1412, Domremy, Bar, França, falecida em 30 de maio de 1431, Rouen, canonizada em 16 de maio de 1920, feriado nacional francês, segundo domingo de maio, heroína nacional da França, uma camponesa que, acreditando estar agindo sob orientação divina, liderou o exército francês em uma importante vitória em Orleans que repeliu uma tentativa inglesa de conquistar a França na guerra que durou mais de 100 anos. Capturada um ano depois, Joana foi queimada viva pelos ingleses e seus colaboradores franceses como herege. Ela se tornou a maior heroína nacional de seus compatriotas, e sua conquista foi um fator decisivo para o posterior despertar da consciência nacional francesa. Joana era filha de um arrendatário em Domremy, na fronteira dos ducados de Bar e Lorraine. Em sua missão de expulsar os ingleses e seus aliados da Borgonha do Reino Valois da França, ela se sentiu guiada pelas vozes de São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Joana era dotada de notável coragem mental e física, bem como de um robusto senso comum, e possuía muitos atributos característicos das visionárias que eram uma característica notável de seu tempo. Essas qualidades incluíam extrema piedade pessoal, uma reivindicação de comunicação direta com os santos, e uma consequente confiança na experiência individual da presença de Deus além das ministrações do sacerdócio e dos limites da igreja institucional. Missão de Joana d'Arc. Na época, a coroa da França estava em disputa entre o Delfim Carlos, mais tarde, Carlos VII, filho e herdeiro do Valois, rei Carlos VI, e o rei inglês Lancaster, Henrique VI. Os exércitos de Henrique estavam em aliança com os de Felipe, o bom, duque de Borgonha, cujo pai, João, o destemido, havia sido assassinado em 1419 por partidários do Delfim, e ocupava grande parte da parte norte do reino. A aparente desesperança da causa do Delfim no final de 1427 foi aumentada pelo fato de que, cinco anos após a morte de seu pai, ele ainda não havia sido coroado. Rães, o local tradicional para a investidura dos reis franceses, ficava bem dentro do território controlado por seus inimigos. Enquanto o Delfim permanecesse não consagrado, a legitimidade de sua pretensão de ser rei da França estava aberta a questionamentos. A aldeia de Domreme de Joana ficava na fronteira entre a França dos anglo-borgonheses e a do Delfim. Os aldeões tiveram que abandonar suas casas antes das ameaças da Borgonha. Guiada pelas vozes de seus santos, Joana viajou em maio de 1428 de Domreme para Valcouleurs, a fortaleza mais próxima ainda leal ao Delfim, onde ela pediu permissão ao capitão da guarnição, Robert de Baldricourt, para se juntar ao Delfim. Ele não levou a sério a jovem de 16 anos e suas visões, e ela voltou para casa. Joana foi para Valcouleurs novamente em janeiro de 1429. Desta vez, sua firmeza silenciosa e piedade conquistaram o respeito do povo, e o capitão, persuadido de que ela não era bruxa nem louca, permitiu que ela fosse até o Delfim em Chino. Ela deixou Valcouleurs por volta de 13 de fevereiro, vestida com roupas masculinas e acompanhada por seis homens de armas. Atravessando o território controlado pelo inimigo e viajando por 11 dias, ela chegou a Chino. Joana foi imediatamente ao castelo do Delfim Carlos, que inicialmente não tinha certeza se a receberia. Seus conselheiros lhe deram conselhos conflitantes, mas dois dias depois ele concedeu-lhe uma audiência. Como teste, Carlos se escondeu entre seus cortesãos, mas Joana rapidamente o detectou, ela disse a ele que queria ir para a batalha contra os ingleses e que ela o coroaria em Hans. Por ordem do Delfim, ela foi interrogada pelas autoridades eclesiásticas na presença de Jean, duque de Alençon, parente de Carlos, que se mostrou bem intencionado para com ela. Ela foi então levada para Poitiers por três semanas, onde foi questionada por eminentes teólogos aliados à causa do Delfim. Esses exames, cujo registro não sobreviveu, foram ocasionados pelo sempre presente medo de heresia após o fim do cisma do ocidente em 1417. Joana disse aos eclesiásticos que não era em Poitiers, mas em Orleans que ela daria prova de sua missão, e imediatamente, em 22 de março, ela ditou cartas de desafio aos ingleses. Em seu relatório, os clérigos sugeriram que, em vista da situação desesperadora de Orleans, que estava sob cerco inglês há meses, o Delfim faria bem em fazer uso dela. Joana voltou para Chinon. Em Tours, durante o mês de abril, o Delfim forneceu-lhe uma casa militar de vários homens, Jean de Alon tornou-se seu escudeiro, e seus irmãos Jean e Pierre se juntaram a ela. Ela teve seu estandarte pintado com uma imagem de Cristo no julgamento e um estandarte feito com o nome de Jesus. Quando a questão de uma espada foi levantada, ela declarou que seria encontrada na igreja de Sainte-Caterine de Firbois, e uma foi de fato descoberta lá. Ação em Orleans Tropas francesas com várias centenas de homens foram reunidas em Blois, e em 27 de abril de 1429, partiram para Orleans. A cidade, sitiada desde 12 de outubro de 1428, estava quase totalmente cercada por um anel de fortalezas inglesas. Quando Joana e um dos comandantes franceses, Laire, entraram com suprimentos em 29 de abril, ela foi informada de que a ação deveria ser adiada até que mais reforços pudessem ser trazidos. Na noite de 4 de maio, quando Joana estava descansando, ela de repente se levantou, aparentemente expirada, e anunciou que deveria ir atacar os ingleses. Armando-se, ela correu para um forte inglês a leste da cidade, onde descobriu que um noivado já estava acontecendo. Sua chegada despertou os franceses e eles tomaram um forte. No dia seguinte, Joana dirigiu outra de suas cartas de desafio aos ingleses. Na manhã de 6 de maio, ela cruzou para a margem sul do rio e avançou em direção a outro forte, os ingleses evacuaram imediatamente para defender uma posição mais forte nas proximidades, mas Joana e Laire os atacaram e tomaram de assalto. Muito cedo, em 7 de maio, os franceses avançaram contra o forte de Lestorelis. Joana foi ferida, mas rapidamente voltou à luta. No dia seguinte, os ingleses foram vistos recuando, mas, como era domingo, Joana recusou-se a permitir qualquer perseguição. Vitórias e coroação. Joana deixou Orleans em 9 de maio e conheceu Carlos em Tours. Ela o instou a se apressar para Hans para ser coroado. Embora ele hesitasse porque alguns de seus conselheiros mais prudentes o estavam aconselhando a empreender a conquista da Normandia, a importunação de Joana finalmente venceu. Foi decidido, no entanto, primeiro expulsar os ingleses das outras cidades ao longo do rio Loire. Joana conheceu seu amigo, o duque de Alençon, que havia sido nomeado tenente-general dos exércitos franceses, e juntos tomaram uma cidade e uma ponte importante. Em seguida, eles atacaram Belgense ou Gengimbei, após o que os ingleses se retiraram para o castelo. Então, apesar da oposição do Delfim e de seu conselheiro Jorge de Latremoyle, e apesar da reserva de Alençon, Joana recebeu o constable de Richemonte, que estava sob suspeita na corte francesa. Depois de fazê-lo jurar fidelidade, ela aceitou sua ajuda e, pouco depois, o castelo de Belgense ou Gengimbei foi entregue. Os exércitos francês e inglês ficaram cara a cara em pata em 18 de junho de 1429. Joana prometeu sucesso aos franceses, dizendo que Carlos obteria uma vitória maior naquele dia do que qualquer outra que havia conquistado até então. A vitória foi de fato completa, o exército inglês foi derrotado e com ele, finalmente, sua reputação de invencibilidade. Em vez de aproveitar sua vantagem com um ataque ousado a Paris, Joana e os comandantes franceses voltaram para se juntar ao Delfim, que estava hospedado com Latremoyle em Sully-sur-Loyre. Mais uma vez, Joana instou com Carlos à necessidade de ir rapidamente para Rains para sua coroação. Ele vacilou, no entanto, e enquanto vagava pelas cidades ao longo do Loyre, Joana o acompanhou e procurou vencer sua hesitação e prevalecer sobre os conselheiros que aconselhavam o atraso. Ela estava ciente dos perigos e dificuldades envolvidos, mas declarou que eles não tinham importância e, finalmente, conquistou a opinião de Carlos. De Gine, onde o exército começou a se reunir, o Delfim enviou as costumeiras cartas de convocação para a coroação. Joana escreveu duas cartas, uma de exortação ao povo de Tornai, sempre leal a Carlos, a outra um desafio a Felipe, o bom, duque da Borgonha. Ela e o Delfim partiram em marcha para Rains em 29 de junho. Antes de chegar a Trois, Joana escreveu aos habitantes, prometendo-lhes perdão se se submetessem. Eles contraatacaram enviando um frade, o popular pregador irmão Richard, para fazer um balanço dela. Embora tenha voltado cheio de entusiasmo pela donzela de Orleans, como ela era conhecida, e sua missão, os habitantes da cidade decidiram permanecer leais ao regime anglo-burguês. O conselho do Delfim decidiu que Joana deveria liderar um ataque contra a cidade, e os cidadãos rapidamente se submeteram ao ataque da manhã seguinte. O exército real marchou então para Chalons, onde, apesar de uma decisão anterior de resistir, o conde bispo entregou as chaves da cidade a Carlos. Em 16 de julho, o exército real chegou a Rains, que abriu seus portões. A coroação ocorreu em 17 de julho de 1429. Joana esteve presente na consagração, de pé com seu estandarte não muito longe do altar. Após a cerimônia, ela se ajoelhou diante de Carlos, chamando-o de rei pela primeira vez. Nesse mesmo dia ela escreveu ao duque da Borgonha, conjurando-o a fazer as pazes com o rei e a retirar suas guarnições das fortalezas reais. Ambições para Paris Carlos VII deixou Rains em 20 de julho e durante um mês o exército desfilou por Champagne e Lê de França. Em 2 de agosto o rei decidiu uma retirada de província para o Loire, movimento que implicava o abandono de qualquer plano de ataque a Paris. As cidades leais que assim teriam sido deixadas à mercê do inimigo expressaram algum alarme. Joana, que se opunha à decisão de Carlos, escreveu para tranquilizar os cidadãos de Rains em 5 de agosto, dizendo que o duque da Borgonha, então de posse de Paris, havia feito uma trégua de 15 dias, após a qual se esperava que ele entregasse Paris ao rei. De fato, em 6 de agosto, as tropas inglesas impediram o exército real de cruzar o Sena em Braille, para o deleite de Joana e dos comandantes, que esperavam que Carlos atacasse Paris. Aclamada em todos os lugares, Joana era agora, segundo um cronista do século XV, o ídolo dos franceses. Ela mesma sentiu que o objetivo de sua missão havia sido alcançado. Perto de Saint-Lys, em 14 de agosto, os exércitos francês e inglês voltaram a se confrontar. Desta vez, apenas escaramuças ocorreram, nenhum dos lados ousando iniciar uma batalha, embora Joana carregasse seu estandarte até as trincheiras do inimigo e os desafiasse abertamente. Enquanto isso, Compiegne, Bealvais, Saint-Lys e outras cidades ao norte de Paris se renderam ao rei. Logo depois, em 28 de agosto, uma trégua de quatro meses para todo o território ao norte do Sena foi concluída com os borgoñeses. Joana, porém, estava ficando cada vez mais impaciente, ela achava essencial tomar Paris. Ela e Alençon estavam em Saint-Denis, na periferia norte de Paris, em 26 de agosto, e os parisienses começaram a organizar suas defesas. Carlos chegou em 7 de setembro e um ataque foi lançado em 8 de setembro, dirigido entre os portões de Saint-Honoré e Saint-Denis. Os parisienses não podiam duvidar da presença de Joana entre os sitiantes, ela avançou na terraplenagem, pedindo-lhes que entregassem sua cidade ao rei da França. Ferida, ela continuou a encorajar os soldados até que teve que abandonar o ataque. Embora no dia seguinte ela e Alençon tentassem retomar o ataque, o conselho de Carlos ordenou que recuassem. Mais luta. Carlos VII retirou-se para o loire, com Joana seguindo-o. Em Gien, onde chegaram em 22 de setembro, o exército foi dissolvido. Alençon e os outros capitães foram para casa, apenas Joana permaneceu com o rei. Mais tarde, quando Alençon estava planejando uma campanha na Normandia, ele pediu ao rei que deixasse Joana se juntar a ele, mas Latremoy-lhe e outros cortesãos o dissuadiram. Joana foi com o rei para Borges, onde muitos anos depois seria lembrada por sua bondade e generosidade para com os pobres. Em outubro, ela foi enviada contra Saint-Pierre-le-Montier, através dela, com um corajoso assalto, e apenas alguns homens, a cidade foi tomada. O exército de Joana então sitiou La Charité sur loire, sem munições, eles pediram ajuda às cidades vizinhas. Os suprimentos chegaram tarde demais, e depois de um mês, eles tiveram que retirar. Joana então se juntou ao rei novamente, que estava passando o inverno nas cidades ao longo do loire. No final de dezembro de 1429, Carlos emitiu cartas patente enobrecendo Joana, seus pais e seus irmãos. No início de 1430, o duque da Borgonha começou a ameaçar Brie e Champagne. Os habitantes de Hans ficaram alarmados, e Joana escreveu em março para assegurá-los da preocupação do rei e prometer que viria em sua defesa. Quando o duque se moveu para atacar Compiegne, os habitantes da cidade se determinaram a resistir. No final de março ou início de abril, Joana deixou o rei e partiu em seu auxílio, acompanhada apenas por seu irmão Pierre, seu escudeiro Jean de Aulon e uma pequena tropa de homens armados. Ela chegou a Melum em meados de abril e foi sem dúvida sua presença que levou os cidadãos de lá a se declararem a favor de Carlos VII. Joana estava em Compiegne em 14 de maio de 1430. Lá ela encontrou Renaud de Chartres, arcebispo de Rães, e Luí de Bourbon, conde de Vendame, um parente do rei. Com eles, ela foi para Soissons, onde os habitantes da cidade não os deixaram entrar. Renaud e Vendame decidiram, portanto, retornar ao sul dos rios Marne e Sena, mas Joana se recusou a acompanhá-los, preferindo voltar para seus, bons amigos, em Compiegne. Captura, julgamento e execução de Joana d'Arc. No caminho de volta para Compiegne, Joana ouviu que João de Luxemburgo, capitão de uma companhia da Borgonha, sitiou a cidade. Apressando-se, ela entrou em Compiegne sob o manto da escuridão. Na tarde seguinte, 23 de maio, ela liderou uma emboscada e repeliu os borgonheses duas vezes, mas acabou sendo flanqueada por reforços ingleses e obrigada a recuar. Permanecendo até o último minuto para proteger a retaguarda enquanto cruzavam o rio Oise, ela foi desmontada e não conseguiu remontar. Ela se entregou e, com seu irmão Pierre e Jean de Aulon, foi levada para Magne, onde o duque da Borgonha veio vê-la. Ao contar ao povo de Rennes sobre a captura de Joana, Renaud de Chartres acusou-a de rejeitar todos os conselhos. E agindo intencionalmente, Carlos, que estava trabalhando para uma trégua com o duque da Borgonha, não fez nenhuma tentativa de salvá-la. João de Luxemburgo enviou Joana e Jean de Aulon para seu castelo em Vermont 2. Quando ela tentou escapar para retornar a Compiegne, ele a mandou para um de seus castelos mais distantes. Lá, embora fosse tratada com gentileza, ela ficou cada vez mais angustiada com a situação de Compiegne. Seu desejo de escapar tornou-se tão grande que ela pulou do alto de uma torre, caindo inconsciente no fosso. Ela não se machucou gravemente, quando se recuperou, foi levada para Arras, cidade pertencente ao duque de Borgonha. A notícia de sua captura chegou a Paris em 25 de maio de 1430. No dia seguinte, a Faculdade de Teologia da Universidade de Paris, que havia ficado do lado inglês, solicitou ao duque de Borgonha que a entregasse para julgamento ao inquisidor-chefe ou ao bispo de Belvaes, Pierre Cauchon, em cuja diocese ela foi apreendida. A universidade também escreveu, no mesmo sentido, a João de Luxemburgo, e em 14 de julho o bispo de Belvaes apresentou-se perante o duque de Borgonha pedindo, em seu nome e em nome do rei inglês, que a donzela fosse entregue em troca de um pagamento de 10 mil francos. O duque transmitiu o pedido a João de Luxemburgo e, em 3 de janeiro de 1431, ela estava nas mãos do bispo. O julgamento foi marcado para acontecer em Juan. Joana foi transferida para uma torre no castelo de Bovriuil, ocupada pelo conde de Warwick, o comandante inglês em Juan. Embora suas ofensas contra a monarquia lancastriana fossem de conhecimento comum, Joana foi levada a julgamento perante um tribunal da igreja porque os teólogos da Universidade de Paris, como árbitro em questões relativas à fé, insistiram que ela fosse julgada como herege. Suas crenças não eram estritamente ortodoxas, de acordo com os critérios de ortodoxia estabelecidos por muitos teólogos da época. Ela não era amiga da igreja militante na Terra, que se percebia em combate espiritual com as forças do mal, e ameaçava sua hierarquia por meio de sua afirmação de que ela se comunicava diretamente com Deus por meio de visões ou vozes. Além disso, seu julgamento pode servir para desacreditar Carlos VII, demonstrando que ele devia sua coroação a uma bruxa ou, pelo menos, a uma herege. Seus dois juízes seriam Calchon, bispo de Belvaes, e Jean-Lemaître, vice-inquisidor da França. O julgamento A partir de 13 de janeiro de 1431, as declarações feitas em Lorraine e em outros lugares foram lidas perante o bispo e seus assessores, eles deveriam fornecer a estrutura para o interrogatório de Joana. Convocada a comparecer perante seus juízes no dia 21 de fevereiro, Joana pediu permissão para assistir à missa antecipadamente, mas foi negada devido à gravidade dos crimes pelos quais foi acusada, incluindo tentativa de tirar a própria vida. Em ter pulado no fosso Ela foi ordenada a jurar dizer a verdade e jurou, mas sempre se recusou a revelar as coisas que havia dito a Carlos. Calchon a proibiu de deixar a prisão, mas Joana insistiu que ela era moralmente livre para tentar escapar. Os guardas foram então designados para permanecer sempre dentro da cela com ela, e ela foi acorrentada a um bloco de madeira e às vezes colocada em ferros. Entre 21 de fevereiro e 24 de março, ela foi interrogada quase uma dúzia de vezes. Em todas as ocasiões ela foi obrigada a jurar novamente para dizer a verdade, mas ela sempre deixou claro que não necessariamente divulgaria tudo aos seus juízes, pois, embora quase todos fossem franceses, eles eram inimigos do rei Carlos. O relatório desse interrogatório preliminar foi lido para ela em 24 de março e, além de dois pontos, ela admitiu sua exatidão. Quando o julgamento propriamente dito começou, cerca de um dia depois, Joana levou dois dias para responder às 70 acusações feitas contra ela. Estes foram baseados principalmente na alegação de que seu comportamento mostrava presunção, blasfêmia, em particular, que ela reivindicava para seus pronunciamentos a autoridade da revelação divina, profetizou o futuro, endossou suas cartas com os nomes de Jesus e Maria, identificando-se assim com o novo e suspeito culto do nome de Jesus, professou ter certeza da salvação, e usava roupas masculinas. Talvez a acusação mais séria fosse a de preferir o que ela acreditava serem os mandamentos diretos de Deus aos da igreja. Em 31 de março, ela foi novamente questionada sobre vários pontos sobre os quais havia sido evasiva, principalmente sobre a questão de sua submissão à igreja. Em sua posição, a obediência ao tribunal que a estava julgando era inevitavelmente um teste para tal submissão. Ela fez o possível para evitar essa armadilha, dizendo que sabia bem que a igreja militante não podia errar, mas era a Deus e aos seus santos que ela se responsabilizava por suas palavras e ações. O julgamento continuou e as 70 acusações foram reduzidas para 12, que foram enviadas para consideração a muitos teólogos eminentes tanto em Juan quanto em Paris. Enquanto isso, Joana adoeceu na prisão e foi atendida por dois médicos. Ela recebeu a visita em 18 de abril de cálcio e seus assistentes, que a exortaram a se submeter à igreja. Joana, que estava gravemente doente e pensava que estava morrendo, implorou para poder se confessar e receber a sagrada comunhão e ser enterrada em solo sagrado. Eles continuaram a importuná-la, recebendo apenas sua resposta constante. Vistou confiando em nosso Senhor, mantenho o que já disse. Eles se tornaram mais insistentes em 9 de maio, ameaçando-a de torturas, caso ela não esclarecesse certos pontos. Ela respondeu que, mesmo que a torturassem até a morte, ela não responderia de forma diferente, acrescentando que, de qualquer forma, depois afirmaria que qualquer declaração que pudesse fazer, havia sido extorquida dela à força. À luz dessa fortaleza de bom senso, seus interrogadores, por uma maioria de 10 a 3, decidiram que a tortura seria inútil. Joana foi informada em 23 de maio da decisão da Universidade de Paris de que, se persistisse em seus erros, seria entregue às autoridades seculares, somente eles, e não à igreja, poderiam executar a sentença de morte de um peixe condenado. Abjuração, recaída e execução. Aparentemente, nada mais poderia ser feito. Joana foi tirada da prisão pela primeira vez em quatro meses, em 24 de maio e conduzida ao cemitério da igreja de St. Owen, onde sua sentença seria lida. Primeiro, ela foi obrigada a ouvir um sermão de um dos teólogos no qual ele atacava violentamente Carlos VII, provocando Joana a interrompê-lo porque achava que ele não tinha o direito de atacar o rei, um bom cristão, e deveria limitar suas críticas a ela. Depois que o sermão terminou, ela pediu que todas as evidências de suas palavras e ações fossem enviadas a Roma. Seus juízes ignoraram seu apelo ao Papa e começou a ler a sentença que a abandonava ao poder secular. Ao ouvir esse terrível pronunciamento, Joana cedeu e declarou que faria tudo o que a igreja exigisse dela. Ela foi presenteada com uma forma de abjuração, que já devia ter sido preparada. Ela hesitou em assinar, eventualmente o fazendo com a condição de que fosse agradável a nosso senhor. Ela foi então condenada à prisão perpétua ou, como alguns afirmam, ao encarceramento em local habitualmente usado como prisão. De qualquer forma, os juízes exigiram que ela voltasse para a sua antiga prisão. O vice-inquisidor ordenou a Joana que vestisse roupas de mulher e ela obedeceu. Mais dois ou três dias depois, quando os juízes e outros a visitaram e a encontraram novamente em traje masculino, ela disse que havia feito a troca por vontade própria, preferindo roupas masculinas. Eles então pressionaram outras perguntas, às quais ela respondeu que as vozes de Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia haviam censurado sua traição, ao fazer uma abjuração. Essas admissões foram interpretadas como recaídas, e em 29 de maio, os juízes e 39 assessores concordaram unanimemente que ela deveria ser entregue aos funcionários seculares. Na manhã seguinte, Joana recebeu de Cáuchon permissão, sem precedentes para uma herege recaída, para se confessar e receber a comunhão. Acompanhada por dois dominicanos, ela foi então conduzida à place du Vieux Marché. Lá ela suportou mais um sermão, e a sentença que abandonou ao braço secular, isto é, aos ingleses e seus colaboradores franceses, foi lida na presença de seus juízes e de uma grande multidão. O carrasco agarrou-a, conduziu-a à estaca e acendeu a pira. Um dominicano consolou Joana, que lhe pediu que erguesse um crucifixo para ela ver e gritasse as garantias da salvação tão alto que ela deveria ouvi-lo acima do rugido das chamas. Até o fim, ela sustentou que suas vozes foram enviadas por Deus e não a enganaram. De acordo com o processo de reabilitação de 1456, poucas testemunhas de sua morte parecem ter duvidado de sua salvação e concordaram que ela morreu como uma cristã fiel. Alguns dias depois, o rei inglês e a Universidade de Paris publicaram formalmente a notícia da execução de Joana. Quase 20 anos depois, ao entrar em Juan em 1450, Carlos VII ordenou uma investigação sobre o julgamento. Dois anos depois, o cardeal legado Guillaume de Stoutville fez uma investigação muito mais completa. Finalmente, por ordem do Papa Calixto III seguindo uma petição da família Dark, foi instaurado um processo em 1455 a 56 que revogou e anulou a sentença de 1431. Joana foi canonizada pelo Papa Bento XV em 16 de maio de 1920, seu dia de festa é 30 de maio. O parlamento francês, em 24 de junho de 1920, decretou um festival nacional anual em sua homenagem, que é realizado no segundo domingo de maio. Caráter e importância de Joana Dark O lugar de Joana Dark na história está assegurado. Talvez sua contribuição para a história da coragem humana seja maior do que sua importância na história política e militar da França. Ela foi vitimada tanto por um conflito civil francês quanto por uma guerra com uma potência estrangeira. O conflito de Orleans foi sem dúvida uma vitória notável, que assegurou a lealdade de certas regiões do norte da França ao regime de Carlos VII. Mas a Guerra dos Cem Anos continuou por mais 22 anos após sua morte, e só terminou com a deserção de Felipe, o Bom da Borgonha, devido sua aliança com os lancastrianos, em 1435, que forneceu a base sobre a qual a recuperação dos valores franceses deveria se basear. Além disso, a natureza da missão de Joana é fonte de controvérsia entre historiadores, teólogos e psicólogos. Inúmeros pontos sobre suas campanhas e sobre os motivos e ações de seus partidários e inimigos estão sujeitos à disputa. Por exemplo, o número e as datas de suas visitas a Valcouleurs, Chinon e Poitiers, como ela conseguiu ganhar a confiança do Delfim em seu primeiro encontro em Chinon. Se as perambulações de Carlos após sua coroação em Rães representaram um progresso triunfante ou uma indecisão escandalosa, o que seus juízes queriam dizer com prisão perpétua? Se, após sua retratação, Joana retomou suas próprias roupas masculinas por livre arbítrio e por ordem de suas vozes ou, como contam uma história posterior, por que foram forçados a ela por seus carcereiros ingleses? As gerações posteriores tenderam a distorcer o significado da missão de Joana de acordo com seus próprios pontos de vista políticos e religiosos, em vez de tentar colocá-la no conturbado contexto de seu tempo. Os efeitos do cisma do Ocidente, 1378 a 1417, e o declínio da autoridade papal durante o Movimento Conciliar, 1409 a 1449, tornaram difícil para as pessoas buscar arbitragem e julgamento independentes em casos relacionados à fé. Os veredictos da posição podiam ser influenciados por influências políticas e outras, e Joana não foi a única vítima de um procedimento essencialmente injusto, que não permitiu ao acusado nenhum advogado de defesa e que sancionou o interrogatório sob coação. O lugar dela entre os santos é assegurado, talvez não pelos milagres um tanto duvidosos que lhes são atribuídos, mas pela coragem heroica com que suportou a provação de seu julgamento e, exceto por um lapso no final, por sua profunda convicção da justiça de sua causa, sustentada pela fé na origem divina de suas vozes. De muitas maneiras, vítima de conflitos internos na França, condenada por juízes e assessores de origem quase inteiramente do norte da França, ela se tornou um símbolo da consciência nacional com a qual todos os franceses, de qualquer credo ou partido, podem se identificar.